Mais um vídeo da nossa cobertura da Operação New Blood, de hoje dedicado às features, às mecânicas e mudanças secretas, entre aspas. Desde alterações na Flashbang, novo sistema de stats, mudanças no passe de batalha, mudanças na Ranked, sistema de assinatura mensal que deu o que falar... Enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso em mais um pouco, então já se prepara e... partiu! Pra começar logo de cara, já tá confirmado que a nova operação chega dia 11 de junho, daqui duas semaninhas. Porém, na semana que vem, no dia 4, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, a Ubisoft vai fazer uma transmissão em parceria com a Titanium Rolo. Essa vai ser uma live dedicada aos devs tirarem as dúvidas da galera a respeito da Ranked 2.0 e provavelmente também confirmar algumas novidades e mudanças na ranqueada. Pra quem quiser enviar a sua pergunta, eu vou estar deixando o link do post da Titanium aqui na descrição do vídeo e, quem sabe, os devs não podem acabar respondendo a sua pergunta em live. Partindo agora para as mecânicas e novidades da New Blood, agora acessando o menu de opções gerais, você vai ter como customizar o efeito visual da flashbang, entre tela clara e tela escura. Se você sofre com problemas com fotossensibilidade ou só quer sofrer menos com aquele clarão da Bang, agora você consegue alterar isso através do menu. Na prática, eu não sei se vai ser tão benéfico assim pra geral utilizar, mas com certeza vale o teste quando virar a Season. Outra novidade são mudanças de áudio, que agora aqui, acessando a sessão de opções e vindo em áudio, você vai notar que aqui no meio tem algumas novas opções, como por exemplo, agora você pode escolher se você quer a saída do seu jogo em estéreo ou mono, que vai isolar o som só de um lado do headset. Não sei se dá pra notar a diferença pelo vídeo, mas enfim, vai sair só de um lado do seu fone. Enfim, outra opção que você tem também aqui é a narração do QG, que você pode desligar se você não quiser ficar ouvindo narração e locutor falando no campo de tiro. Acho que isso daqui também se aplica aos tutoriais interativos, enfim, você pode desligar se você não quiser. E uma coisa que eu não sabia que era um problema, mas a Ubisoft tá te dando a possibilidade de customizar, são as predefinições de narração, cara. Que você pode escolher aqui se você quer entre mínima, equipe, jogabilidade ou máxima. E varia no nível que você escolheu, o operador vai falar menos ou ele vai falar mais. Então pra quem não gosta que me dá cover que eu tô recarregando, sou engenheiro, não médico. Pra quem não gosta de ficar ouvindo essas conversas entre os operadores, agora também pode customizar por aqui. Ainda falando de algumas outras novidades, agora a gente tem uma mudança no sistema de rapel pra essa nova temporada. Você vai notar que agora a gente consegue puxar o comando do rapel bem mais de longe da parede. Então, eles voltaram com aquela animação antiga, não é que é mais aquela animação intuitiva. Só que quando você estiver chegando perto, já vai aparecer a animação pra você puxar rapel dessa forma. Você não precisa chegar perto da parede, cancelar o sprint e tudo mais. Agora se você já estiver vindo aqui direto, bonitinho, estamos shiftando, já segura o rapel de longe. E ele já começa numa animação contínua, tá ligado? Sem ficar parando e tudo mais. Quando você pega um rapel invertido, principalmente do telhado, fica bem estranho. Porque parece que tá muito longe. Mas agora você já consegue fazer o comando de rapel um pouquinho mais de longe. E se vocês forem bastante atentos, vocês já perceberam também que eles mudaram a animação. Porque na Deadly Home, quando você puxa o rapel, simplesmente o operador olha pra frente, joga a corda pra cima e começa a subir olhando assim pra frente, pra parede. Aqui não. E teve uma segunda mudança também, que isso daqui é uma mudança de qualidade de vida maravilhosa. Que agora você consegue pegar os seus drones do rapel. Rapel. Então sabe quando você faz aquele rapel e ele cai bem no chão e você tem que sair do rapel pra conseguir pegar ele? Pois é. Agora é só você vir aqui, vamos supor, o drone caiu e ele tá aqui no chão. Ao invés de eu sair do rapel, eu venho aqui e pego ele. Eu não preciso mais fazer aquela animação de sair do rapel, vir aqui, pegar meu drone e voltar pro rapel. Se eu não deixei o drone cair e ele tá aqui no chão, simplesmente eu pego, pumps, venho aqui, volto aqui pro meu bolso e já era. Drone coletado com bem mais facilidade. Essas são as mudanças de rapel pra operação New Clutch. Outra novidade é o sistema de stats de armas detalhadas. Agora você tem uma série de informações mais precisas a respeito da configuração da sua arma. Incluindo o dano que ela tá causando naquele momento, cadência de disparo, nível de destruição com aquela arma entre baixo, médio e alto. Munição, capacidade máxima de quanta munição você pode carregar, tempo de recarga, tempo pra mirar, né, o famoso ADS. Uma série de outras informações mais precisas na tela cheia também. Tudo isso pra te ajudar a customizar da forma mais certeira e também facilitar a gente ver as mudanças que eles podem a vir a fazer no futuro. Então, ah, mexendo no tempo de ADS, a gente consegue ver a diferença aqui. Essas mesmas informações também aparecem lá no stand de tiro quando você dá tab e na seleção de operadores também durante as partidas. Outra mudança que rolou foram nas câmeras e drones. Agora existe um novo filtro pra te passar um feedback visual do status daquela câmera. Agora as câmeras e os drones vão ter essa visão super saturada e colorida do que tá acontecendo pra mostrar que a gente tem total controle da câmera. E de acordo com a Ubisoft, ela vai ficar menos saturada quando houver controle parcial da câmera, que eu acho que é quando a Doca App hackeia as câmeras, né. E vai ficar preto e branco quando a gente não tiver controle sobre elas. Eu não entendi muito bem toda essa mudança, mas é isso, tem filtros agora. E uma mudança que ninguém tava esperando era o retorno dos estádios. Na Operação New Blood, eles retornam em dose dupla, com o estádio Alpha e o estádio Bravo em todas as playlists casuais. Na partida rápida, sem colocação, modo arcade, enfim, todos eles, exceto na ranqueada. Os estádios, eles passaram por um grande reward, onde agora foram removidos os vidros próximos à área de Bombside pra facilitar a gameplay pelo mapa. O que pelo menos no estádio Bravo, que era aquele que tava na ranqueada, funcionou legal, por ter bastante vidro mesmo. E muita gente ficou esperando que os mapas noturnos fossem voltar por terem visto esse estádio Alpha à noite, porém não. Assim como é com favela, esse mapa ele se passa nesse horário e sempre é noturno. Então infelizmente não é agora que voltaram os mapas noturnos. Além do mais, diversas áreas do mapa agora estão diferentes, como a porta nova aqui, uma parede a mais ali. Sem contar que alguns bombes também foram alterados de lugar, como o da oficina, que agora fica a metade no banheiro do estádio Bravo. Enfim, são mapas que a galera não curte muito, sou até meio suspeito pra falar porque eu detesto esses mapas também, porém tá aí pra quem curtir. Lembrando que agora pra sim colocação exclusivamente existe o filtro de mapas, pra você escolher quais mapas você quer jogar ou não. Dentre as opções tem todos os mapas, os mapas casuais e os mapas da ranqueada. Você pode escolher como quiser baseado nos seus mapas prediletos, mas como sempre, vale lembrar que isso vai implicar diretamente no tempo de matchmaking. E outro mapa que recebeu mudança foi o Corredor das Duchas no Oregon, que ficou bem mais estreito nessa nova temporada por algum motivo. E tem também os Vakibans chegando na Steam nessa temporada que eu esqueci de mencionar, mas tá rolando. Mudando de assunto, o passe de batalha da Operação New Blood vai ser bem especial, porque essa vai ser a primeira vez que recebemos o voucher de operador. Pra quem for adquirir a versão premium do passe nessa temporada vai receber um voucher, que com ele você consegue desbloquear qualquer operador de graça que você queira. E se você já tiver todos os operadores desbloqueados, no final da temporada você recebe o valor de um operador único. No caso, 600 créditos R6 na faixa. O que é bom, porque se você juntar com as 600 moedas do passe, você já vai ter o valor cheio do próximo Battle Pass da Season 3 na conta sem problemas. Lembrando que os vouchers, infelizmente, não vão ser uma novidade toda temporada. E sim nas temporadas que tiverem remasters, assim como aconteceu com os recrutas na New Blood. Outra novidade é o lançamento oficial do Marketplace. A partir do dia 25 de junho, todos os jogadores com conta no mínimo 25 e a autentificação de dois fatores, poderão acessar e comprar e vender skins com créditos R6. A Ubisoft também prometeu uma interface melhorada com mais filtros de pesquisa, gráficos mostrando a variação do preço daquele respectivo item e tudo mais. Porém, claro, a grande dúvida é se eles vão adicionar todas as skins pra comercialização, ou se vai ficar nesse ritmo atual, que eles adicionam mais e mais skins a cada semana. Eu espero que eles liberem tudo, porque tem uma porrada de skin que eu gostaria de me livrar logo, né? Mas enfim, detalhe importante é que se você já tivesse sido banido na sua conta Ubisoft, isso pode restringir o seu acesso no Marketplace também, viu? E falando de economizar, tá aqui uma coisa que não vai fazer ninguém economizar. No caso, tão polêmico o sistema de assinatura para membros. Nessa temporada, a Ubisoft adicionou o substituto do passe anual, agora num formato de assinatura mensal no Rainbow Six. Pra geral conseguir entender isso daqui, eles fizeram um post dando mais detalhes e se liga só. Assinando o membership, você recebe uma série de skins e benefícios em game, que totalizam mais de 4.500 créditos em benefícios mensalmente. O formato de entrega dos conteúdos vai ser o seguinte. Quando você assinar, você já recebe na hora acesso ao passe de batalha da temporada, 10 níveis de batalha e 1 pacote bravo por mês. Então se você juntar os 3 meses de temporada, você tem 30 níveis do passe e 3 bravo packs garantidos se você assinar durante a temporada inteira. Seguindo, além disso, no dia 28 de cada mês, que é o dia de renovação, você recebe um pacote cosmético novo. Que pra esse primeiro mês de junho vai ser esse daqui pro Moz, naquela estética que a Mira também já recebeu no passado. E pra quem for assinar o membership na primeira semana da season, de 11 até 18 de junho, recebe um pacote cosmético pra Ash com uniforme e skin pra G36 e 600 créditos R6 adicionais. E todo mês que você renovar, você recebe 10 níveis do passe e 1 bravo pack. E a melhor das recompensas é o conjunto lendário. Toda temporada teremos um kit lendário diferente, com uniforme animado e uma skin melhor trabalhada pra ser desbloqueada durante toda a temporada. Então pra Operação New Blood, a gente vai ter o traje do Warden e em junho a gente recebe a Red Gear, em julho o uniforme e em agosto a skin de arma. Cada mês, um item do pacote. E recebendo todos os 3 itens, você recebe também um fundo de card animado, olha só. Só que nesse formato aqui, se você deixar de assinar um mês, você perde um item do conjunto e perde também o fundo de card animado. E por fim, no post, eles deram algumas informações adicionais que a gente não tinha, como por exemplo, você precisa entrar no jogo todos os meses, mesmo assinando o membership, porque se você não logar, você não recebe os itens daquele respectivo mês. E a respeito de preços, né, quanto que isso vai custar, eles não falaram nada. Porém, eles confirmaram que vai ter opção mensal de assinatura, ou mais econômico, entre aspas, com um plano de um ano. E no próximo vídeo eu vou compartilhar a minha opinião a respeito disso e eu vou te listar alguns motivos do porquê que isso daqui tá causando tanta polêmica e o porquê não vale a pena assinar. Outra novidade que eu me amarrei foi a mudança no modo espectador, que agora foi atualizado o sistema de cards pro spec na personalizada e também, é claro, pros specs do competitivo. Essa nova interface agora ela tem um alinhamento horizontal na parte inferior da tela, igual o CS tem, por exemplo, e tem uma série de informações mais precisas, tipo a localização em tempo real do jogador, a ação que ele tá fazendo, como dronando, arremessando em MP, se ele tá atirando com a arma, se a arma dele inclusive tá com pouca munição ou não. Sem contar que ao receber dano, a barrinha também vai abaixando e diminuindo e dando um feedback bem mais nítido pro espectador do que tá acontecendo. No geral ficou uma interface bem mais funcional que a atual e eu já tô louco pra ver isso daqui no competitivo, que vai fazer a sua grande estreia mesmo no campeonato grande no Gamers 8 em agosto, antes do Major de Montreal no final do ano. E por fim, novidades em modos de jogo. Agora no modo contra EA foram adicionados dois mapas na opção avançada, com Litoral e Nighthaven Labs. Os oponentes com EA podem jogar como Vigil e Thunderbird agora, e a gente tem novas opções pra atacar com o Ace, Blackbeard, Ibana e o Deimos. E um detalhe bem legal é que agora a gente pode ser varado quando a gente for explotado, principalmente quando a gente estiver jogando de Deimos e a gente for marcado pro oponente, o que vai ser um detalhe bem legal pra gerar aquela imersão mesmo de partida real, mas só no modo avançado do modo contra EA, beleza? No treinamento de mapas a gente tem quatro novas opções, com Outback, Mansão, Canal e Parque. E existe um terceiro modo agora chamado Prática Infinita, onde o jogo vai pedindo pra você limpar todos os bots por andares, então no porão, primeiro andar, segundo andar e por aí vai. Literalmente 60 minutos de prática contra bots que podem ser configuráveis com apenas headshot, se você quer que eles atirem ou não em você, se prefere jogar como defensor ou atacante, se vai ter marcações de escadas e locais pra te ajudar na navegação, enfim. A Ubisoft tá investindo bastante nesses modos de jogo pra tentar compensar a caça terrorista, e em alguns aspectos eles tão conseguindo. Como por exemplo, aqui a gente consegue jogar como defensor, o que não dava antigamente, a gente nunca mais vai ficar sofrendo pra encontrar o último bot porque a gente consegue ativar a marcação deles pelo mapa, sem contar que 60 minutos de prática é uma boa de uma novidade. E por fim, o modo Atrition tá retornando nessa temporada durante duas semanas num período limitado, de 18 de junho até 2 de julho. Pra quem não se lembra, nesse modo de jogo lá de 2021, quando você usa um operador, ele ficará bloqueado no próximo round pra toda a equipe, forçando você a variar os operadores, e toda vez que começar a partida, aleatoriamente 5 operadores serão banidos pra ambas as equipes. É um modo legalzinho, né, mas enfim. E como toda temporada que se preze, já tem uma lista com dezenas de bugs e glitz corrigidos pra esse lançamento inicial. Pelo menos uns 50 bugs já foram corrigidos e ainda tem mais por vir nesses próximos dias de TTS. A nova operação New Blood chega dia 11 de junho em todas as plataformas e rapaziada, até que tem umas mecânicasinhas maneiras a caminho, hein? Já se inscreve aí se você quiser ficar por dentro de todas as novidades, que esse ano a nossa meta são uns 400 mil inscritos, e o seu sub pode fazer total diferença pra isso acontecer. Tamo junto e muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo. Eu espero de coração poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho